Bem-vindo ao canal Receitas do Paraíso. Eu hoje trago-vos uma salada, à qual dou o nome Salada da Primavera. E porquê? Porque tem várias cores. Vamos então ver. Estes então são os ingredientes que vou passar a apresentar um por um. 150 gramas de ervilhas. 150 gramas de milho. 250 gramas de cenoura já partidas. 250 gramas de nabo já partidos. Sal a gosto para temperar. E maionese das Receitas do Paraíso. O link desta receita encontra-se na descrição do vídeo. Entretanto coloquei água neste tacho, já está a ferver e vou colocar os legumes. Vou começar por pôr o nabo, a cenoura e a ervilha. O milho não vou colocar porque já está cozido. Vou temperar com um pouco de sal e vou deixar cozer mais ou menos uns 15 minutos. Já passaram os 15 minutos e os legumes já estão cozidos. Agora vou escorrê-los. Já tenho aqui os legumes escorridos e deixei arrefecer também um pouco. Vou colocá-los nesta taça e vou-lhe adicionar o milho e vou misturar. E agora a maionese fica ao critério de cada um. Eu vou colocar 3 colheres e vou mexer e depois vou pondo mais se for necessário. Vou colocar mais uma. Portanto nesta receita coloquei 4 colheres de sopa de maionese. E agora vou empratar. Digam lá se não é uma salada cheia de cor. Retirei estes legumes antes de colocar a maionese para agora decorar. Para realçar mais estas cores, resolvi colocar-lhe um bocadinho de salsa. Esta salada convém ser servida fria. Convém colocá-la no frigorífico pelo menos umas 2 horas antes de ser servida. Espero que esta salada seja do seu agrado. Subscreva o nosso canal, partilhe com os seus amigos, continue connosco e MUITO OBRIGADA.